E sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Six Invitation, ou melhor dizendo, o último deles. Já tô sem voz, o sol já foi embora, mas tem uma pessoa que ainda não foi embora. Ele, a lenda, a lenda das baterias tiktokicas, Fred Buzete! Baby? Não, baqueta. Então, assim, uma pergunta básica. Você manja de tocar a bateria? Demais, filho. E eu estou aqui com ela, a tenebrosa, a maldosa, a pavorosa Caveira. E aí, Caveira, como você está? Nem só de cansaço vive o apresentador. E nas trolagens da vida, eu encontrei o meu verdadeiro amor. Ela. Olá, gente. Me chamo Jessica. Que demais. Tá gostando do evento? Mas, fez alguma coisa legal hoje? Conheci alguns amigos aí e tal, o Pau, o Sledão? Qual foi o melhor Six Invitation de todos e por que que é o brasileiro? É, obviamente é o brasileiro, porque é a torcida mais apaixonada. Vibe surreal, montamos o estádio sinistro. Sinistro, foi sim. Sensacional. É verdade. Muito amor, carinho e sapiência da L.C. Uda. Adoro, adoro. Toda a sapiência desse menino. Esse menino que não tem só a cabeça grande, tem outras coisas também. Ah não, aí não. Você é muito fã da VB? Pra caramba. Zero a dez. Onze. Então me tira uma dúvida. Quantas vezes o Joyce que apertou W no primeiro mapa do jogo de ontem? Muitas, porque ele estava sinistro. Mas ele estava morrendo pra caramba, porque foi pau o primeiro mapa. Então ele botou um ovo nas costas e... Ih, rapaz. E eu achei que tinha acabado os convidados. Ainda não. Morreu. Seria a Dona Morte? A Dona Morte, pessoa. Meu Deus, qual seria o nome da Dona Morte? Buscando todo mundo. Dar Lays Art. Que isso? Seria o pai da lenda? Sim. The Goat, o monstro. Ah, 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 ah. Que isso? Deixa eu ver o rosto. Que isso? A morte é linda, brasileiros. Bonito. W7M ou Face? Sinceramente, não tenho nenhum palpite. Eu estava mais pra W7M, mas agora está W7 Power. Um abraço pro Igor aí, o coach da W7M. Igor, eu quero te dar muito mais do que um abraço. Tá com o pau, Nuri? Nada a declarar? É, rapaziada, eu acho que o negócio de interrogação é com ela mesmo. Comigo não manja, não vou tirar nada dela. Eu estou fraco, fraquíssimo. Tá com calor não, velho? Claro que não. Não? Essa roupa não está nem um pouco quente, não? Acho que tem que encarar o personagem. Eu falei pro alemão que eu ia aqui puxar a torcida pro lado dele, porque ia ser todo mundo contra ele, né? Então dá um recado aí pra torcida da G2 aí. G2, I love you very much. Aí, tá aí. Tá aí, tá o recado da dona morte. G2, se você não ganhar na próxima, ele vai te pegar, hein? Vai ou não vai? Vamos eliminar todo mundo. É isso, valeu. Tira o microfone com licença, ele vai me dar um beijinho devagar e sem saliência. Eu abri o rosto, pera, é no nada, não me guia. Arregó. Não, não. Eu tô ligeiro. Arregó. Ali atrás ensaiamos. Tava bom, agora não quer mais. Eu tô com medo de beijar e gostar, Brasil. É um caminho sem volta. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você bebe ou não bebe leite de touro? Eu bebo e aprovo. Que é isso, brasileiro? Ele bebe, ele aprova. É Fred Buzete do Brasil. Também aqui. Ele faz ou não faz o F? Arrasta pra cima. Ou melhor, arrasta pro lado, que pra cima tá cheio. Vem comigo. Então, uma palavra para os fãs. Esse é o tipo de operador que você, brasileiro de casa, defende, tá? Fica aí, não sai daí, não. Não sai. Não sai. Imóvel. Um recado pra quem desacreditou? Chupa. Chupa que é de uva. Cara, eu não vou nem... Hã? Opa. Quem desacreditou, só lamento. Só lamento. Manda um recado pra sua namorada aí. Obrigado, amor. Te amo. Tá bom, foi lindo, foi emocionante, é isso. E você que tá segurando o marretão? Tá pesado, viu? É pesado, viu, bicho? É pesado? Porra, é pesado. O que a gente faz assim, com um martelo pesado desse, com aqueles que criticaram, falaram mal e tal? Bate na cabeça. Que isso? Agressividade e tal, qual a virada? Merece, pô, toma. É isso, aqui é o STT, mano, só tem troll. Pode. Merece, pô, toma. Merece, pô, toma. Merece, pô. Merece, pô.